Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá princesas e princesas, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo Hoje nós vamos liberar o chiteiro que tem dentro de nós, liberar aquela trapaça, aquele jeitinho BR de ser E vamos falar aqui sobre cheats, sobre hacks, sobre trapaças em joguinhos que ficavam muito mais divertidos aí usando os nossos queridos cheats Pois é, cheats aí vem desde muito tempo atrás, tipo no Castlevania que você pode escrever um nome específico e desbloquear alguma coisa em questão Ou simplesmente lá no clássico código da Konami né, que você usava no Contra para ter mais vida e depois foi expandindo para vários jogos aí Cheats faz parte da nossa vida, quem nunca digitou uma série de combinação de tecla no Dragon Ball Final Bolt Para liberar todos os personagens ali, aqueles personagens ali secretinhas do jogo Pois é né, então nós vamos falar hoje aqui de joguinhos que ficaram muito melhores e muito mais divertidos Quando você trapaceava neles, pode trapacear, pode ser feliz e vem comigo, vem comigo na trapaça aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar nós e o Instagram está aí passando aí embaixo, me sigam lá também e vambora Bem, um dos jogos aí que estão liberando cheats quando lançam a versão remaster são alguns jogos da Square como os Final Fantasy E os Final Fantasy, principalmente ali o 7 e o 9, eles acabaram envelhecendo mais né, são do PS1 claro E muita gente hoje em dia talvez não tenha tanto tempo aí para poder ficar andando no mapa e a cada 10 passos ter um encontro aleatório Uma luta meio que forçada que você não quer fazer e simplesmente só quer curtir a história Então fica muito bom isso aí, principalmente para a galera que já jogou o jogo, fica mais divertido Usar alguns cheats que tem que ajudam no jogo tá, principalmente dois específicos Que é o fato de você poder acelerar o jogo duas vezes ou quatro vezes mais rápido Você vai lá, aberta o botãozinho e habilita isso E aí você pode ou andar muito mais rápido pelo mapa Ou fazer a luta ali e por turnos fica mais rápido né Você vai apertando só o botão, aquelas lutas mais genéricas que tem Você vai apertando o botão e sucesso E um outro muito bom aí também é o fato de você poder desligar os encontros aleatórios Então sei lá, se você tá perdido numa dungeon em algum lugar, não sabe o que fazer E toda hora que você vai de um lado para o outro você encontra 50 inimigos Toda hora que tu anda, que dá uma raiva do caramba Você simplesmente pode desabilitar isso, deixa o jogo muito melhor E foi muito bom a Square ter pensado nisso né Porque de certa forma isso meio que balanceia contra a galera que usa emulador Embora não tenha save state aqui, mas ainda assim já ajuda né Porque no emulador você pode fazer tudo isso de uma forma até mais fácil E no 12 também, no Final Fantasy 12 Uma das melhores coisas na versão Zordia Cage é o fato de poder acelerar o jogo Visto que o combate do Final Fantasy 12 Ele tem um sistema que acaba sendo um pouco mais automático Principalmente em lutas mais simples Os personagens atacam sozinhos ali Você programa eles para atacar sozinhos e eles atacam E você podendo acelerar o jogo que eles permitem em duas ou até quatro vezes Deixam as lutas muito mais rápidas e tranquilas Simplesmente por causa disso Você não precisa ficar assistindo a luta dos personagens automáticos Atacando lentamente Fica muito mais legal, sério Então esses cheats aí que a Square coloca Principalmente você poder acelerar mais o jogo Ou habilitar, desabilitar e habilitar o encontro aleatório com os inimigos Torna tudo muito mais gostoso de jogar para os padrões de hoje Que a gente já está mais... A galera hoje já fica mais... Com exceção da galera mais entusiasta aí A galera já fica mais de saco cheio de toda hora encontrar inimigos assim Ou em alguns momentos simplesmente você não quer encontrar ninguém E isso daí ajuda pra caramba no 7, no 9 e no 12 Para as lutas ficarem muito mais rápidas e mais tranquilaças da vida Eu gosto, eu gosto desses cheats aqui Embora né, tenha uns cheats ali que você pode também habilitar Como você ter dinheiro infinito Ou você dar dano máximo nos inimigos Praticamente matar alguns inimigos em hit kill Eu particularmente não gosto de usar Que aí já estraga um pouco o jogo né Mas também é opcional, você usa se você quiser Enfim, mas esses dois aqui Deixam o jogo muito mais gostoso de jogar, sinceramente E eu recomendo Eu recomendo se você quer revisitar o jogo Ou tem preguiça aí de jogar porque o jogo é antigo né Tem esse negócio de encontrar aleatório Não é tanto mais desculpa assim Porque você pode desligar nos momentos que você não quer simplesmente upar É bom, é bom Mas talvez um dos códigos cheats mais marcantes Seja o código do Mortal Kombat Que era chamado de Blood Code Bem, o Mortal Kombat saiu em 92 aí Para os arcades E um ano depois, em 93 Ele chegou nos consoles de mesa Porém né, como vocês sabem O jogo ele é extremamente violento Desde a sua época, desde o seu início Desde a sua raiz E ele ia chegar com essa violência ali No Genesis e no Super Nintendo Porém né Como a Nintendo tinha esse negócio de ser family friend Com as paradas É óbvio que eles tiveram que dar uma censurada Aí na violência extrema de Mortal Kombat Tanto que o sangue ele era substituído Por que eles chamavam de suor Que era nada mais que uma cor diferente pro sangue E os fatales eram menos violentos Porém, na versão Genesis Isso também vinha com essa censura Que inclusive ajudou até o jogo a receber Ali uma nota de idade Recomendada um pouco mais abaixo Por causa disso Mas, tudo mudava quando você habilitava Esse código chamado Blood Code Algo que simplesmente fazia o jogo voltar Ao normal Que ele era, que era mega violento O sangue voltava Os fatales violentos e maneiríssimos Também voltavam Então, tudo voltava a ficar Da forma maravilhosa Que Mortal Kombat tem que ser Que é violento Então, isso daí Ao mesmo tempo que isso era um cheat Uma trapaça no jogo Pra desbloquear esse sangue Esse gore do jogo Era uma trapaça ao mesmo tempo Pra burlar ali O negócio dos consoles Indie mesmo Sem nem family friend Sem nem da família E tal E não poder ter jogos violentos Algo que É particularmente um absurdo Visto que jogos São pra todos os tipos de idade Você tinha naquela época Filmes extremamente violentos E nem por isso Eles eram banidos Eles eram censurados Então, você também Poderia ter esse jogo Por que não? E aí, na versão de Genes Simplesmente teve isso Era só você apertar A, B, A, C, A, B, B E simplesmente habilitava Todo o esplendor de sangue Violência que você tinha Em Mortal Kombat Maravilhoso Sensacional E uma ótima forma De driblar isso aí Porém, a Nintendo Não tem como Não tem como usar isso aqui A Nintendo conseguia Descobrir tudinho Que tinha no jogo Antes de ser lançado Desde sempre Ela foi meio fresca Com as paradas Talvez um dos jogos Mais divertidos Pra você cheitar mesmo Na cara dura É The Sims, velho Desde o primeiro The Sims Clapaços da vida Você já tinha os comandos Já tava lendo no jogo Que você digitava um comando Que simplesmente dava dinheiro Pro seu personagem infinito E isso era muito bom Porque muitos ali Pegavam The Sims pra jogar Não pra poder Penar, né Você já pena na vida real Você já tem que trabalhar pra caramba Pra ganhar um saláriozinho Comprar um sofazinho de merda Você vai fazer a mesma coisa Que é a vida No jogo Não, a gente queria ser ricaço fácil Tá ligado? Como a gente queria na vida real Então a gente vai lá E dá um trapaceazão Trapaceada gostosa No The Sims E deixava o jogo Mais divertido De certa forma Porque Você queria ver Os resultados logo Você começava Já construiu uma casa Maneirona, né Toda quadradona lá Mas pra você era maneiro Colocava os móveis Mais bonitinhos que tinha Você tava rico, velho Fazia o que tu quisesse O que tu quisesse Depois que você ia lá Ver sua parte social Primeiro você queria ostentar No bagulho E The Sims Era um dos melhores jogos Pra brincar com isso Você dava uma chitada No dinheiro ali Boa E dava pra construir Comprar também Muita coisa Deixar a casa ali Bonita Fazer aquele piscinão Maravilhoso E tirar a escada Pra matar o NPC Era sensacional Era sensacional Isso aqui E talvez seja um dos jogos Que a galera mais jogou Até sem fazer Sem jogar normal, sabe Que a galera mais jogou Às vezes Simplesmente só Usando essa trapaça aí Pra começar com um dinheirinho Pra ir jogar o jogo É bizarro Eu conheço gente Que nem trabalhava No The Sims, velho Era bizonho isso Outro jogo Que fica bem divertido Quando você usa cheats É Skyrim Ou Fallout Ou alguns jogos da Bethesda Que permitam você fazer isso Sério Infelizmente É algo que só tá disponível Nos computadores Eles não liberam O acesso a comandos De consoles do jogo Por algum raio de motivo Nos videogames Não sei se isso é barreira Da Sony ou Microsoft Que não permite Dar essa liberdade Porque pode dar problema No jogo No console Ou se simplesmente É algo que a própria Bethesda Decidiu Mas o fato é que Nos consoles não dá E eu lembro que eu era doido Pra fazer isso no 360 No Skyrim Eu não podia E aí no PCzinho Tu tem mais ou menos Essa liberdade Que é O console dos comandos É você digitar Alguns comandos Em específico E poder fazer Tipo Tudo O que você quiser Com o jogo Seja você desbugar algo Desbugar uma quest Um NPC sumiu Você pode digitar o código E teleportar o NPC Até onde você tá Mudar level Mudar atributo Até coisas ali Mais bizarras Como ativar o modo God Que particularmente Eu acho muito sem graça Que você fica imortal Ou tirar ali O peso de itens Talvez você tá carregando 50 mil osso de dragão Sabe Peça pra um cacete No jogo Você precisa de um caminhão Pra carregar aquilo Quase Você desabilita aquilo Até você chegar no baúzinho E colocar seus ossitos De dragão Né Embora isso daí Pra mim Meio que tire a imersão Do jogo Pra mim O mais divertido É brincar com os consoles De comandos Tipo fazer seu personagem Voar alto pra caramba Deixar o seu personagem Gigante Literalmente gigante Ou chegar na cidade Simplesmente digitar Um kill walker Mata todo mundo E ver os NPC Cair falecido no chão Recomendo você salvar O jogo antes Obviamente Mas dá pra fazer Cara É muita coisa legal Que dá pra fazer Com Skyrim Nisso Digitando só Apenas os comandos De comandos que já estão Dentro do jogo Que o jogo te permite Alterar o jogo Da sua forma Até no Fallout 4 Por exemplo Ele também permite Fazer as mesmas coisas Basicamente São os mesmos comandos Que você usa Por causa da engine De um pro outro Então é muito parecido Você pode spamar Zilhões de inimigos Você pode alterar Coisas Objetos É bem legal Uma pena Que isso não tem Nos consoles Consoles realmente De mesa Porque é algo legal Pelo fato Se você tem os mods Mais ou menos Pra mudar as coisas Nos consoles Seria um extra Pro jogo Mas enfim Fica bem divertido Depois que você zerou O jogo Pra brincar com isso aqui É da hora Mas enfim Esse aqui é o vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aquele seu like Pra ajudar o canal Se inscrever Se você tá assistindo o vídeo E não é inscrito Muita gente que assiste Assiste os vídeos E não se inscreve Se inscreve aí Senta aqui comigo Pra assistir mais vídeos E é isso Muito obrigado Pela atenção de vocês Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui E aí E aí